Cavalo tem que comer capim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim A minha mulher trabalha demais, que parece um anjo Se eu largo a tela outra igual a ela, eu não arranjo Mas o homem não presta, é tão vagabundo, tá sempre aprontando A cabeça de cima tá com amnésia de baixo pensando Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Mas pence num cavalo Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Trabalhei demais no fim de semana, eu fui jogar bola Depois da pelada com a rapaziada, a cerveja rola E no sistema antigo, na roda de amigo, viola e sanfona Não lembro de mais nada, mas na madrugada acordei na zona Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Eu pisei na bola, ela foi embora, bem feito pra mim Eu pisei na bola, 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 bem feito pra mim